Boa noite, meu nome é Gislaine Boettiger, eu sou modelo, eu vim participar desse curso de reprogramação quântica celular com o objetivo de transmutar a energia dos chakras que estivessem bloqueados e ter uma grande ascensão de energia. E devido a essa experiência magnífica e surpreendente, eu atingi a frequência da neutralidade acima da coragem. E chegando aqui com a frequência do orgulho, 175 Hz. Então, eu não tenho palavras para agradecer especificamente esse trabalho de grande magnitude e principalmente de expansão da nossa consciência para levar esse grande trabalho para o mundo o quanto antes possível. E até chegar aqui eu não acreditava muito, mas, vivenciando, você tem plena certeza do trabalho em si e também do potencial que ele pode abranger. Então, eu sou muito grata de coração por essa oportunidade.